A polícia alemã diz que o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann não teve participação no assassinato de uma outra criança na Alemanha. O resultado de um teste de DNA descartou que Christian Brickner fosse o autor do assassinato de Claudia Ruff. A menina alemã de 11 anos foi sequestrada enquanto passeava com o cachorro de um vizinho. Ela foi violentada sexualmente, morta há 24 anos. Claudia era uma das seis crianças que as autoridades suspeitavam que pudessem ter sido vítimas de Christian. Ele ainda é suspeito no caso da menina britânica, Madeleine, que desapareceu há 13 anos enquanto passava férias com a família em Portugal. Atualmente, Christian Brickner cumpre pena na Alemanha por tráfico de drogas.